Música Voltamos com o Ficha Técnica, hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, o músico, Rode, diretor de palco e técnico de som, Rafa Pacheco. Rafa, ainda sobre o trabalho de Rode, existe aquele Rode especializado em um instrumento, por exemplo, tem aquele Rode só das cordas, tem o Rode só da bateria, como é que funciona essa questão? Tem sim, Márcio, tem. Tu sabe que quando eu comecei no Metier, essas coisas não eram muito claras. Em verdade, a gente não tinha muito conhecimento das equipes técnicas, sempre gostei, pô, tu assiste o show de um artista que tu curte muito, essas coisas não ficam muito evidentes quando tu está começando a interagir com esses universos da música e tal. Eu já tocava cordas, quando eu tinha, enfim, 20 anos eu comecei a me interessar por piano e aí depois eu comecei a gostar de percussão, montei um estúdio em casa e acabei sabendo um pouco de cada um, acabei me tornando um multi-instrumentista nesse sentido de me defender um pouco em cada um dos instrumentos e tal e ter muito interesse pela coisa musical como um todo, como uma linguagem, não só como um instrumento aonde tu te aventura exclusivamente nele. E quando eu fiz a migração para a coisa do técnica, eu tive isso como meu trunfo, saber como montar um kit de bateria, saber como trocar as cordas do instrumento, saber como montar um setup de um sintetizador e fazer roteamento de cabo, essa coisa toda, coisas que eu também fui depois desenvolvendo muito dentro do estúdio. Mas respondendo a tua pergunta, é comum, é comum que especialmente as grandes equipes tenham um hold e um técnico dedicado para cada um dos instrumentos, tá? Mas em geral, cara, é muito útil, digamos assim, que o hold ele saiba de tudo um pouco. Até porque as questões até de orçamento, elas não privilegiam a todos os artistas poder ter um cara especializado para cada coisa, sabe? É importante o cara ter um conhecimento geral sobre tudo que está acontecendo, sobre todas as necessidades de um dia de trabalho, sabe? Sobre a questão até de microfonação, cabeamento, é um universo muito vasto, para daqui a pouco tu te tornar só um guitar tech, né? Como daqui a pouco um grande artista gringo tem, é como é muito comum, né? Mas eu acho muito válido essa coisa geral, assim, do conhecimento. E dentro disso que tu me respondeu, é importante o hold ser músico, o hold tocar algum instrumento para ajudar, facilitar o trabalho dele? Por certo, por certo. Eu acho que faz diferença. Mas não é um incapacitador, sabe? Eu acho que em primeira instância, sim, tem que ser uma pessoa muito solícita, muito bem disposta, interessada. Gostar do que faz, né, Márcio? Sim. Eu acho que a gente ainda está trabalhando com arte, a gente está trabalhando com uma coisa lúdica. Tu tem que ter algum tipo de apreço por aquilo ali, mas se houver essa facilidade musical, se houver esse conhecimento, né, de tocar um instrumento, facilita muito. Facilita muito em termos técnicos, em termos de tu estar ouvindo o que está acontecendo e saber distinguir, né? O que tem que ser... como é que deveria estar sendo, se alguma coisa fugir do controle. Facilita muito, mas não é um incapacitador. Eu acho que vai muito do... como é que se diz, do perfil humano. Do perfil humano. Tem que ser uma pessoa sensível, talvez, né, a essas questões. Porque tem muitas intervenções que a gente faz, por exemplo, durante uma cena, durante um ato, durante uma música, onde tu tem que também ter a sensibilidade de não... de desaparecer, sabe? De simplesmente interagir com o que está acontecendo sem ser percebido. Não basta tu ser músico, sabe? São outras questões atreladas, assim, que são bem relevantes também. Bom, vamos ouvir um pouquinho mais de música, então. Tá joia. Agora, Bebeto Alves com A-E-I-O-U. Bebeto Alves com A-E-I-O-U. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acorde primeiro Acorde primeiro Acorde primeiro Recuperar Retornar-se Reescrever-se Aeio 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 Reescrever Todos os sentidos Significados De toda e qualquer Palavra Geografia Desse pensamento Yeah, yeah Reescrever Desse menino O pó da terra O sol do mar O céu azul anil O afeto que se encerra Em nosso peito Reescrever Aeio De dó Acorde primeiro Acorde primeiro Acorde primeiro Recupera Retornar-se Reescrever-se Aeio Aeio Reescrever-se Reescrever-se Aeio Aeio Número Aeio Reescrever-se Aeio 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 Tchau, tchau. A gente ouviu aí o Bebeto Alves com A-E-I-O-U. O Bebeto também, né, Rafa? Foi um cara que tu trabalhou bastante tempo ao lado dele, né? Junto com os Black Bagual também, Marcelo Corsetti, Rodrigo Heinheimer, Luke Faro. Essa turma aí foi muito legal esse trabalho. Muito, muito. Um pessoal muito querido, muito importante pra minha carreira, né? Muito importante pra minha história. Até que áudio, pra mim, foi o berço de todo esse crescimento, de fato, assim, do, ah, isso é uma carreira. Isso é uma profissão, né? Porque até então eu vinha fazendo o que a gente tem que fazer, que é ganhar dinheiro. Morava com meus pais nessa época ainda, trabalhava na noite, conseguia conciliar as coisas e tal, mas, em verdade, não via aquilo como uma carreira, assim, como uma coisa que pudesse... Hoje eu tenho 41 anos e desde então eu faço isso, sabe? Em verdade, é como eu tava te falando antes, né, Márcio? A gente não é encorajado a fazer uma coisa dessa natureza. Não comumente, né? Tenho certeza que em algumas famílias as coisas se dão de forma mais natural e tal. Ah, o cara é artista e tal. É músico, vai lá, investe. Mas ainda não é uma tendência, suponho eu. E na Tec Áudio eu vi a coisa ser muito profissional. Lá eu disse, cara, isso é um... Isso é uma carreira, né? O Corsete foi um cara que me ajudou bastante. Eu aprendi muito com os técnicos que trabalham lá. O próprio Rodrigo também. Fernando de Menor, uns caras que eu trabalhei muito, assim, a gente virava à noite gravando disco e durante o dia tinha sessão de gravação também. A gente aprendeu muito juntos, né? Eu aprendi muito com eles. E o Bebeto, um artista maravilhoso, né, cara? Era uma pessoa maravilhosa, com quem eu tive o prazer de viajar e a gente tocou muito pelo interior do estado, vários festivais. Um cara que certamente vai fazer muita falta, né? Às vezes é uma... Com certeza. Bom, tu falou da Tec Áudio, né? Do trabalho junto aos técnicos de lá, da Tec. Tu foi... Tu começou como assistente de estúdio, né? Trabalhando na assistente de estúdio de gravação, né? Perfeito. Na Tec Áudio. Foi mais ou menos nessa época, nos anos 2000? Isso. Por volta de 2007, talvez. Talvez um pouco mais. 2006, que foi o ano que eu saí, que eu me mudei. Foi o ano que eu fui morar sozinho, que eu saí da casa dos pais, porque eu já estava empregado na Tec, né? Como assistente de gravação e tal. E é um... Puta, é a maior parte dos artistas com os quais eu segui trabalhando e eu conheci dentro do estúdio. Lá na Tec Áudio era um ponto de encontro, todo mundo passava por lá. Sem dúvida, cara. Era uma época onde tinha a Tec Áudio e a CIT, né? E a cultura dos encontros dentro de estúdio de gravação era uma coisa muito forte ainda, até porque a tecnologia naquela época não... Hoje a gente tem os home studios, hoje a gente faz produção em casa. Mudou muito de lá pra cá, né? Com a evolução tecnológica e tal. Então era muito comum se conhecer dentro do estúdio. E em termos de vivência, sim, cara, é onde eu encontro o prazer maior, assim, no palco e dentro de um estúdio, sabe? Onde a gente pode, da minha parte, pelo menos encontrar a maior realização como profissional. Era um ambiente muito bom de se estar, assim. Eu sempre gostei, tanto é que de lá pra cá eu fui fazendo essa migração também pra dentro da minha casa, né? Dentro da minha casa eu tenho um piano, eu tenho bateria montada. Tu tem um home studio montado em casa? Eu tenho um home studio montado em casa, com todo equipamento pra fazer gravação e... Pra gravar, mixar e masterizar. É isso aí, é isso aí. Bateria montada, como te falei, tem todo tratamento acústico, né? É um prédio com outros... É que se tornou uma coisa mais comum, né? Sim. Hoje em dia a tecnologia também, ela te beneficia nesse sentido. Antigamente não tinha, cara. Tu tinha que ir pra dentro do estúdio pra poder produzir um disco, né? São coisas diferentes até hoje. É óbvio, por causa de toda uma questão de investimento e tal. Mas as coisas hoje em dia são muito mais acessíveis, né? Rafa, eu queria te perguntar sobre o trabalho de diretor de palco. É um trabalho que se assemelha com o trabalho de hold. Muito. E é como se fosse um caminho natural, assim, quem começa com o hold. O próximo passo é trabalhar com o diretor de palco. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças desses trabalhos? Cara, eu não diria que o caminho da direção de palco seja um passo que o hold daria, digamos, escalonando nas suas atividades. Porque eu acho que os dois são indispensáveis e um bom hold, ele é até mais requerido no mercado. A direção de palco, ela se dá muito nas questões dos festivais, dos eventos onde muitos artistas vão se apresentar. É um trabalho menos braçal. Na atividade do hold ainda tem muito do esforço físico, né? Pelo menos como a gente desenvolveu ele até então. Geralmente é o cara que vai carregar todo o equipamento, vai montar tudo e depois do show vai desmontar tudo e carregar. É comum que as coisas se dêem dessa forma. O diretor de palco não, ele fica numa situação um pouco mais confortável nesse sentido. Todavia, ele também é o responsável logístico, como é que se diz, num âmbito maior. Se tu está envolvido numa situação de um festival, se tu está envolvido numa situação onde várias pessoas vão estar coexistindo naquele evento, ele é meio que o cara responsável para que não dê choque, para que as coisas fluam da melhor maneira possível. É bem bacana, cara. É um outro trabalho também que requer bastante atenção e entrega, né? Maravilha, Rafa. Vamos aproveitar então e escutar mais uma música aqui na tua lista. Agora é a vez do Neles Boa com Tropeço. O caso é que qualquer coisa que eu tome, tomo meu lugar E um gole de café ou de perfume pode revelar Um outro envolto em crimes e vexames que usa meu bom nome E em cada bar e salão tropeça em frente à tua vida Carente de dizer, te rente ao chão Que ainda que te assalte um grito de bavo Salta sobre um grande amor E cegas com teu salto alto um pobre a sonhar Que brilha a luz do teu olhar O certo é que qualquer coisa que eu tome, nem vou me lembrar E um litro de abcinto, algo que eu fumo, pode despertar Um louco possuído de ciúmes Ou do mau costume De andar a um palmo do chão Sonhando entrar na tua vida Tão ávida e doente de paixão Quem vê tudo dobrado e verde ao lado de outro alguém Há de achar que lhe convém Um pó e ainda mais Duas iguais de vocês Pra ser feliz no amor a três E em cada bar e salão tropeça em frente à tua vida Carente de dizer, te rente ao chão Que ainda que te assalte um grito de bavo Salta sobre um grande amor E cego por teu salto o pobre segue a sonhar Que brilha a luz do teu olhar A gente ouviu aí Tropeço com o Ney Lisboa Rafa, tu tem trabalhos também como assistente de produção Como é que foram as tuas experiências nessa área? Cara, eu acho que é um caminho natural Porque a produção depende de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo Muitas pessoas envolvidas e tal E quando tu passa muito tempo trabalhando com isso Tu entende as necessidades pra que as coisas funcionem Então, tu sabe que a minha experiência como Rode Ela, sem dúvida, me condicionou A também poder fazer muitas outras coisas Justamente por, como eu te falei num outro momento De tu estar envolvido ao extremo E saber tudo o que está rolando Fica fácil Fica até natural tu perceber das necessidades Que englobam toda essa coisa que está acontecendo Eu acho que é uma coisa meio natural Do profissional Tu saber que daqui a pouco Tu precisa correr pra pegar Uma coisa na farmácia Que vai fazer diferença Pra que o espetáculo aconteça melhor Enfim É uma coisa bem global Sim, também tu trabalhando com essas pessoas Super experientes na área da produção A Mari Lourdes A Angela Flack Tu deve ter aprendido bastante com essas figuras Ah não, só gente Gente já bem ranqueada É, com certeza Rafa, teu trabalho tanto como Rode Nos palcos, nos espetáculos Quanto nos estúdios de gravação Como assistente ali Trabalhando como técnico Esses trabalhos Eles têm uma amplitude de Vários estilos musicais De poder trabalhar De tu ter a oportunidade de trabalhar com vários estilos Tem algum estilo musical que tu tenha preferência Ou tu já está acostumado a trabalhar com todos os estilos da mesma maneira Não, de forma alguma, Márcio O profissional Ele tem que Que está apto a trabalhar com todas as formas de expressão de arte Em primeiro lugar Quando a gente começa a trabalhar Na parte técnica Seja em estúdio Seja na sonorização Seja como Rode Seja como Enfim, tudo que está relacionado Eu acho que é um Eu acho que é uma necessidade Que tu te adapte Ao que está acontecendo Entendeu? Eu costumo dizer Ah, Rafa Cara, eu gosto de música boa E às vezes eu estou falando do Rafael Do meu gosto Artístico e tal Agora, como técnico Cara, tudo para mim É digno Eu acho que tudo para mim É uma forma de expressão Eu já trabalhei realmente com inúmeros estilos musicais Eu acho que Nada é por acaso Tu vai acabar indo E o universo vai te entregar mais daquilo que daqui a pouco tu te identifica mais Eu acho que é um caminho natural também, sabe? Mas a gente, como técnicos A gente tem que Que tratar todos eles da mesma forma Todos os estilos musicais Todos os artistas da mesma forma Eu acho que isso é É preponderante nesse sentido Para finalizar, Rafa Em todos esses anos de experiência como Rode Como diretor de palco Teve algum acidente que tu já presenciou? Alguma coisa que aconteceu com a tua equipe? Ou contigo mesmo? Cara, felizmente Muito poucos Muito poucas desventuras nesse sentido Assim, sabe? A gente fica pensando Tantas coisas que podem acontecer A gente está lidando com eletricidade A gente está lidando com Com tempérias climáticas Que às vezes os shows são ao ar livre, né? Essas coisas Em verdade aconteceram Em escalas muito inferiores A uma coisa assim Até documentável, sabe? Eu me lembro de uma oportunidade Só assim que Que uma vez eu trabalhava Com a reação em cadeia Na época ainda E o palco pegou fogo, cara Durante o show Eu olhei para trás do bateria E alguma coisa tinha se incendiado E eu Simplesmente corri e apaguei o fogo Sabe? E felizmente Na época São coisas loucas Assim, porque a gente não Não tem um treinamento Para isso Sim Sabe? Indo até de encontro Aquilo que nós estávamos falando antes Assim Eu acho que as coisas De lá para cá Elas até se Se profissionalizaram A ponto de Cursos e tal Mas a gente aprende tudo Meio que na marra Nessa oportunidade Assim Eu apaguei o fogo Com água, cara Felizmente Depois que Que tinha acabado o fogo E tal O show foi Ninguém viu Sabe? Foi uma coisa muito louca Só eu e outros técnicos Que estavam no entorno ali A gente viu acontecendo A gente viu que não era Um fogo de origem elétrica Por isso que Que deu certo Sabe? Mas Cara Raros Assim Raros De tudo que pode acontecer Eu nem deveria Fazer menção A alguma coisa errada Sabe? Porque realmente São muitas variáveis Com certeza Bom Nosso papo está bom Mas infelizmente Nosso tempo está chegando No final Eu queria agradecer muito A tua presença Aqui no nosso programa Músico Rode Diretor de palco Técnico de som Rafa Pacheco Valeu Rafa Valeu pelo nosso papo aqui Obrigado Márcio Obrigado Uma satisfação Conversar contigo E Enfim Quando precisar Estamos aí À disposição Valeu Rafa Na técnica Hoje aqui A gente contou Com Igor Lacerda E o nosso programa Volta na semana que vem Até lá Ficha técnica Os bastidores Da nossa produção musical Produção e apresentação Márcio Gopato Márcio 城 T B T T Estamos A B T T T T A CIDADE NO BRASIL